Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje vamos reagir aí a história do Dino francês que é o Stefano tá ele tem 178 de altura ele não é muito alto nem muito baixo tá tenho quase a mesma altura que eu e pesa 112 kg e tá querendo subir na Clássica Fisic né para competir com Ramon um segundo um urso e eu acho que vai ser uma tarefa não impossível né mas vai ser um pouco difícil aí bater esses 98 quilos que ele tem que subir para para competir com os meninos lá tá da classe física eu acho que vai ser uma tarefa muito difícil eu acho que valeria mais a pena tá ele tá competindo na categoria de 12 mas a gente não sabe se isso tem um marketing por trás disso mas vamos acompanhar aqui a história dele e vou reagir o vídeo do canal ou magrão eu vou estar deixando o link aí na descrição show então bora lá hoje eu vou te mostrar a história do Stefan o Ramon Dino francês e o Stefan mano com 15 anos após o primeiro treino de musculação ele era muito ativo no esporte ele fazia judô ele praticava esporte acritismo dá para a gente ver mano que realmente o cara tem uma genética né que ó ele com dois anos de treino tá ele tem uma evolução aí muito considerável beleza e o mais interessante é que ele não fazia dieta ele não tinha um treino regrado ele chegava e treinava o que dava vontade sabe ele fazia até alguns tipos de treino de calistenia também aí ó esse tipo de treino que ele ia fazer essa foto aqui rapaziada impressionante porque mostra como já mostra que cortes aprofundados principalmente no abdômen né ele sinto a ajuda bem baixo aqui um provavelmente sei lá não sei se ele tá natural provavelmente sim né tá magro aí mas tá bem já mostra que tem uma genética né o braço acompanha o bíceps ali o tríceps também ele é bem alongado nessa parte aqui ó bem alongado é um shape muito fera para um cara natural essa aqui é a primeira competição do Stefan ele gostou muito dos palcos e ali depois disso aqui mano ele decidiu que realmente queria viver do esporte ele se dedicou e ele era muito competitivo ele realmente mano apresentou um shape incrível na sua estreia totalmente natural e após essa primeira competição ele começou a hormonizar rapaziada ele gostou mano do campeonato ele gostou dos palcos ele gostou dos veneno também cara dá uma boa evoluída né rapidão entrou de cabeça começou a hormonizar tá bom começou a fazer ciclo e o mais interessante mano é que ele era low dose mano ele tinha poucas doses e essas poucas doses mano ele já tinha um resultado absurdo e essa foi a primeira competição hormonizado tá com shape muito bacana e mano o estilo bem clássico mesmo né ele ficou em terceiro lugar na open rapaziada então mano o segundo campeonato do cara ganhou a classic physique né mano óbvio com esse shape aí incrível e ficou em terceiro lugar na open e depois disso mano ele teve um rebote incrível ficou um tempo sem competir e ele falou e o coach dele mano e aí bora competir novamente ele falou sim vou voltar a competir mas agora eu quero o meu pro card e ele foi atrás do pro card rapaziada ele subiu mano olha o shape aí ó teve outra né irmão o cara conseguiu pro card mano isso aí foi em 2019 ele subiu com 86 quilos se eu não me não me engano tá rapaziada olha isso aí velho mano eu achei que ele tipo sabe pousar bem tá mano ele sabe pousar boas transições achei mano ele realmente tem uma boa boa postura no palco e mesmo mano você é louco velho esse moleque é da boa transição de de pose né ele tem da hora ele ganhando pro card o que o legal dele é que ele tem a musculatura bem arredondada muito parecida com o rabão dino mesmo tá porque aí colocaram o nome de dino francês aí porque é bem parecida a musculatura bem arredondada o que eu te falei a musculatura dele é bem bem arredondada os ombros são bem arredondados peito e mostram a linha muito forte no peito estria muito a perna também a única coisa que eu achei que ele tem defeito assim não é o que é o defeito mas tem que melhorar é o duplo bíceps de costas não achei ali que vai o meio que bater de frente com Ramon ou com se bom acho tem que melhorar esse ponto nele mas de frente ele tá excelente cara excelente bom pessoal e esse é o Instagram dele aqui ó Stephanie NFC tá segue ele lá também tem um canal no YouTube aqui ó é Stephanie Matala tem 66 mil inscritos é francês né bastante gente ali da França comentaram não vi nenhum comentário aqui brasileiro mas vamos reagir aqui ó atualização dele recentemente tá ele falou aqui que tem 178 de altura 112 quilos olha para vocês verem a musculatura dele é bem arredondada enchei mais a tela aqui ó bem arredondada eu acho que vai ser uma tarefa muito difícil tá batendo aí os 98 quilos para subir né Clássica tem uma excelente transição de poses olha esse ombro ombro impecável mas uma transição de pose aí do Stephanie ele posa muito bem duplo bíceps de frente vamos ver se ele vamos ver a pose dele de costas para vocês verem aqui falta um pouco aí de detalhe principalmente nos e morais pelo que eu já vi ó tem moral falta tá aí que a gente tá vendo aqui e o duplo bíceps o bíceps não sai tanto de costas e as costas também tá faltando dar uma preenchida né mas então a musculatura muito densa e muito arredondada cara bem estreada isso preocupa os brasileiros tá já teve aqui alguns comentários aqui de brasileiros falando por favor não sobe na clássica física como se fosse ali é sei lá dá um choque no Ramon sei lá provavelmente ele possa evoluir mais né até lá o olímpia mas eu acho que o Ramon vence o dino francês aí tranquilo para tranquilamente tá é só o Ramon ali martelar nas poses tá porque o que tá faltando para cacete no Ramon então vai melhorar aquelas transições de pose dele tá é tem algumas poses ali que eu não concordo muito bem com os estilos de pose que ele ele posa né eu acho que ele é instruído ali pelos treinadores eu acho que tem que mudar algumas coisas mas enfim eu acho que o francês aí não vai dar conta aí do Ramon não cara mas vai ser um um bom adversário aí para tá competindo no Mr. Olimpio vai e pode dar um pouco aí de trabalho eu acho que por hoje tá mas eu quero saber da sua opinião o que que você acha sobre isso aí deixe nos comentários abaixo e vejo vocês até o próximo vídeo tamo junto